A FESTA DE SÃO JOÃO Estão na rua, há muita alegria, este convívio é uma coisa que não tem preço e eu acho que era o que se idealizava para estes dias. Espero que nos próximos dias haja ainda mais afluência e com certeza que vai haver com a chegada de visitantes da Madeira e também do continente. Esperemos que o tempo também ajude e convido todas as pessoas a saírem e virem para fora a se divertirem. O que é que está achado destas festas hoje aqui no Porto Santo, sendo o primeiro dia? Para já animadas, como de costume, está a ser muito porreiro. A aderência do povo é boa, apesar de estarmos há um ano de nada fácil, as pessoas têm tentado aderir às festas e como se vê, temos casas cheias neste momento, no primeiro dia a dia, que já não é mal. Estou a achar muito interessante, muita gente, está tudo muito bonito, muito colorido e acho que o tempo também está-nos a brindar. Acho que teremos tudo para ter um cartaz de São João magnífico. Estou a gostar muito, é a minha primeira vez aqui no São João e até agora está a ser muito interessante. Tem algum artista preferido que vá ver nos próximos dias ou ainda não sabe o programa? Não faço ideia do programa que vou ver, mas vou estar cá certamente para ver todos os artistas. Bons motivos para estar aqui no São João. Deste lado, barraquinhas de comes e bebes com a tradicional carne de vinha de alhos, por nele, ainda a famosa espetada. Deste lado temos a música, essa sempre presente, toda a noite e depois a partir da uma da madrugada, a discoteca doca aqui até às sete da manhã. A passear nestas festas de São João? Claro, claro que sim, umas noites destas maravilhosas. Só falta a lua para completar todo o resto da noite, mas com toda esta música, toda esta animação. E já é tradicional também no começo das festas de São João, virmos até cá ao cais, ver a noite, ver as pessoas, olhar de uma outra trajetória ao Porto Santo, iluminado, que é sempre muito bonito e agradável. Sei que não é do Porto Santo e de onde? Sou dos Açores. É a primeira vez que passa o São João aqui? Sim, é a primeira vez e estou a gostar imenso. O que é que está a achar deste primeiro dia? Muito giro, a decoração é muito impecável e grande festa, grande festa. O que é que está a achar deste primeiro dia das festas de São João? Está a ser maravilhoso, muito divertido, para mim está a ser uma surpresa, quem não sabia que no Porto Santo havia tanta rapariga com uma voz esplêndida. Ótimo, ótimo, divertido. Muito divertido, já provou então a nossa carne de vinha de alhos e também a famosa espada? Ainda não, ainda não. Ainda não tinha oportunidade, ainda não tinha oportunidade. O que é que está a achar destas festas de São João neste primeiro dia? Eu estou a chegar agora, ainda não porque estive a trabalhar até este momento e agora então estive a gozar dos primeiros momentos. Mas digo já, não como está a ser, mas como vai ser. Eu acho que vai ser uma grande festa de São João, que é o que todos esperamos. Ao contrário, nestes tempos difíceis estamos a passar, eu acho que as pessoas precisam um bocadinho de ânimo. E estas festas, eu acho que vão trazer esse bocadinho de ânimo e de alegria que as pessoas do Porto Santo e não só também precisam. Isto nesta altura em que há pouco movimento, em que nós temos pouca gente a vir, já temos a informação que o Porto Santo por estes dias vai estar bem composto, o que significa que desde já é um sucesso, porque as pessoas também já veem o São João no Porto Santo como uma festa que atrai massas à ilha. e isso beneficia a ilha, beneficia o comércio, beneficia o Porto Santo também em termos publicitários, em termos culturais também, porque o São João é um marco cultural da nossa ilha que é não só um cartaz como o maior cartaz.